O nosso problema aqui consiste em resolver esta equação para z. Aqui, i é um número imaginário puro e z é um número complexo da forma x mais y. É conveniente reescrever i na forma polar mais geral possível. Então, eu vou expressar i como e elevado a iπ sobre 2 mais i vezes um múltiplo inteiro de 2π. Ou seja, 2π vezes um inteiro k. Também o número 1 pode ser expresso na sua forma mais geral como e elevado a i vezes 2π vezes um inteiro m. A nossa equação, então, pode ser reescrita da seguinte maneira. e na z vezes iπ sobre 2 mais i vezes 2π vezes k igual a e na i 2π vezes m. Isto significa que z vezes iπ sobre 2 mais i vezes 2π vezes k deve ser igual a i vezes 2π vezes m. Esta equação agora pode ser simplificada eliminando i e π que aparecem em todos os termos. Então, isto aqui pode ser reescrito como z vezes 1,5 mais 2 vezes o inteiro k que é igual a 2 vezes o inteiro m. E agora nós vamos utilizar um fato importante e extremamente útil. O número complexo z que aparece aqui deve ser inteiro. Por quê? Somente um número complexo elevado a 1 inteiro tem valor único. E nós sabemos que i elevado a z tem que ter um valor único igual a 1. Se o z for um número não inteiro, nós vamos ter múltiplos valores para o lado esquerdo, que não é o caso. Então, z é inteiro. bom, se z é inteiro, o único jeito desta equação ser satisfeita é que k é igual a zero. ou seja, z sobre 2 tem que ser igual a 2m, ou seja, z deve ser igual a 4 vezes m, sendo m um inteiro.